Os deputados Isabel Moreira e Thelmo Correia são convidados do 360. Boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Isabel Moreira, como é a sua por si? Entende as razões do Presidente? Bom, boa noite, boa noite aos dois. Eu penso que o Presidente tem evidentemente todo o direito a ter qualquer uma das três opções, portanto quer o veto político, quer a promulgação, quer o envio para o Tribunal Constitucional, e portanto dentro da normalidade que sempre defendemos e que era perfeitamente normal reenviar o diploma para o Presidente da República, ao contrário daquilo que o CDS defendia. Entendo que o Presidente, no entanto, tem aqui dois, se quiser, dois blocos de questões. Tem questões que dizem respeito a três incongruências que encontra no diploma e essas incongruências eventualmente seriam ultrapassáveis porque, explicando de uma forma técnica, há uma norma no diploma que define os conceitos que o acórdão do Tribunal Constitucional manda densificar, que é o artigo 2º, e enquanto norma densificadora dos conceitos, evidentemente vincula todo o resto do diploma. E portanto, como acontecem muitas leis que estão em vigor, por vezes há determinadas normas do restante diploma que não repetem exatamente a nomenclatura da norma definitora de conceitos, mas aquela que vincula é a que define conceitos. Portanto, está a dizer que esta clareza que o Presidente da República pede na lei já lá está. O Presidente, tendo a dúvida relativamente à harmonia dos conceitos, tem o direito de ter essa dúvida e é uma questão de harmonização jurídica, que de resto já existia no primeiro decreto que é enviado para o Presidente da República. Se for ler o primeiro decreto que é enviado para o Presidente da República, já pode ver que não são utilizadas exatamente sempre as mesmas palavras, que não aquelas que são agora usadas na norma definidora de conceitos e na primeira versão o Presidente não encontrou nisso problemas. Mas o Presidente tem o direito de ter essas dúvidas jurídicas. Eu penso que naquilo que era o diálogo que vinha a ser tido entre Assembleia da República, Presidente da República e Tribunal Constitucional, aquilo que seria típico seria ao Presidente densificar essas dúvidas, que são jurídicas, junto do Tribunal Constitucional. Até porque este diploma que teve um trabalho muito denso de responder ao Acórdão do Tribunal Constitucional com base na legislação espanhola, com base na lei de bases de cuidados paliativos. Não indo para o Tribunal Constitucional, fica-se por saber qual é que é a opinião do Tribunal Constitucional relativamente a isso e estas dúvidas ficam, enfim, resolvidas pelo Presidente da República. Então acredita que o que está aqui em causa são crenças pessoais? E não enquanto constitucionalista. Há um segundo bloco de dúvidas, que aí sim parece-me totalmente incompreensível. Que é quando o Presidente da República levanta a questão de dizer que é surpreendente que haja como que um eventual alargamento, se quiser, do espaço da possibilidade da eutanásia e do suicídio assistido, a casos como, por exemplo, o do Luís Marques, que foi um cidadão que, enfim, comoveu todas as pessoas, independentemente de sermos a favor ou contra a eutanásia. Portanto, um cidadão tetraplégico que estava com respiração assistida, mas que evidentemente não estava na iminência da morte. E esta dúvida do Presidente, levantando, aliás, linguagem do tipo seria drástico e eventualmente não acompanharia o sentido dos portugueses, é incompreensível do ponto de vista da relação com o Parlamento, porque desde a primeira versão do decreto da eutanásia, que está lá, lesão definitiva. E, portanto, desde sempre que os casos como este do Luís Marques, para dar um caso que toda a gente compreenda em casa, que esteve presente na letra da lei, no espírito da lei, nos debates parlamentares, nos trabalhos parlamentares, nos parceiros que foram recolhidos, tudo isso é verificável e seria muito estranho se o Presidente tivesse esta dúvida que não a tivesse levantado veementemente desde logo no primeiro decreto. Aliás, o Presidente, na primeira vez que se dirige ao Tribunal Constitucional, levanta uma questão relativamente a este tipo de, se quiser, suicídio assistido. E o que o Tribunal Constitucional faz é manda densificar os conceitos. Portanto, é com enorme surpresa que se vê o Presidente levantar uma questão dizendo que há um protético alargamento quando esta questão foi debatidíssima desde o início. Repito, está na letra e no espírito da lei desde o início. E mais, o Presidente, para criticar isso, cita criticando a lei espanhola, e aliás cita uma outra lei que já não está em vigor, sendo que o próprio Tribunal Constitucional manda, se quiser, não é manda, refere como se quiser como referência inspiradora para corrigir a nossa própria lei, a lei espanhola. E, portanto, eu vejo aqui dois blocos de questões. Uma que compreende as dúvidas do Presidente e que são dúvidas de harmonização jurídica, de saber se o artigo 2º prevalece ou não relativamente a outros conceitos que não estejam em harmonia com os conceitos do artigo 2º, isso é uma dúvida jurídica. E eu entendo que, sendo jurídica, deve ser posta junto do Tribunal Constitucional e tenho pena que esse diálogo com o Tribunal Constitucional, repetindo as palavras, por exemplo, que hoje foram ditas pela professora Teresa Viuante, tenha sido interrompido. O segundo bloco de dúvidas é totalmente, do meu ponto de vista, incompreensível. Está-me correio, entendo as razões apresentadas pelo Presidente da República esta tarde? Sim, mas, Maria, se me deixar fazer só uma pequena nota prévia para dizer o seguinte, cumprimentando, obviamente, a Sra. Deputada Isabel Moreira, dizer que, enfim, uma coisa é a posição do CDS, a posição que eu defendi, outra coisa é o primeiro veto do Presidente e a remissão para o Tribunal Constitucional e agora este segundo veto. Em relação à posição do CDS, só dizer o seguinte, quer dizer, eu tenho uma posição contra a eutanásia pelo conceito que tenho de direito à vida, porque considero que a eutanásia tem e traz sempre, e todos os países que a têm legalizado e liberalizado, um conjunto de riscos muito graves, quer dizer, e de riscos muito sérios, enfim, eu acho, continuo a achar que a chamada rampa deslizante pode acontecer, ou seja, ela começar-se a aplicar a casos que não são os casos e os exemplos que normalmente são mais mediatizados, ainda agora a Sra. Deputada deu um exemplo de um caso que foi mediático e que foi conhecido do país e que foi discutido, e portanto começar-se a aplicar a outros casos, porque aquilo, quando nós falamos, por exemplo, isso tem a ver já com o veto do Presidente, doença incurável, aquilo que é incurável hoje pode ser curável amanhã, quer dizer, portanto, podemos ter perdido vidas humanas numa situação que é sim, num determinado momento, mas que depois pode ser curada, e até porque a eutanásia, a avaliação que fazemos pode levar em muitos casos, mais do que aquilo que é o suposto direito a morrer, a uma certa pressão para morrer, ou seja, pessoas que considerem, vamos imaginar, pessoas numa idade avançada, numa situação de dificuldade, que começam a certa altura a pensar nós não queremos sobrecarregar os outros, ou podem, em alguns casos, até ter uma pressão externa para isso, e portanto perderem-se vidas que não se perderiam de outra forma, e portanto, isto para dizer, esta é a nossa posição de fundo, eu considero, e continuo a considerar, estou no meu direito, que é de resto incompatível, não foi a questão levantada na primeira remissão para o Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional também não foi por aí, apesar de haver opinião, mas não tinha esse pedido de pronúncia, que é incompatível com a ideia e com o normativo constitucional de que a vida humana é inviolável. Isto é a posição do CDS, para que fique claro, e defendemos inclusivamente que esta batéria é importante. O Presidente, curiosamente, faz uma referência a isso, ao sentimento da comunidade, mas eu acho que esse sentimento da comunidade só se aferiria, em termos absolutos, se tivéssemos tido uma consulta ao povo português. Que não aconteceu. Coisa que foi proposta e foi rejeitada, precisamente, dos autores da lei. Mas considera que há aqui crenças pessoais do Presidente da República neste veto? Não, não me parece de maneira nenhuma. Eu acho que o Presidente, de resto, se formos justos e corretos, faz exatamente o contrário. O Presidente o que diz é, eu não ponho a minha convicção pessoal nesta matéria, eu vou àquilo que não está bem nesta versão final da lei. E aí, eu queria até dizer, acho que está a dizer ao Obreira, ele dizia da legitimidade do processo, eu nunca questionei a legitimidade, questionei quando muito, achei que não era de bom senso. Numa circunstância, primeiro, de pandemia, e agora em fase final dos trabalhos, finalizar este processo. Agora, o processo legislativo é legítimo, tal como é legítimo o veto presidencial, é igualmente legítimo. Não se pode, inclusive, dizer ah não, nós temos todo o direito de legislar, mesmo agora, mesmo na fase final, mesmo tendo estado o processo, para meu conhecimento, parado durante oito meses e só nos últimos dias nós vimos então o texto que os partidos, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o PAN e a Iniciativa Liberal, que estiveram nesta solução, nos apresentaram, mas formalmente, do ponto de vista legislativo, é legítimo. Não é isso que está em causa. Agora, o veto do Presidente também é, e não se pode dizer que o Presidente tem alguma diminuição nisto, quer dizer, ou que o Presidente tem uma opinião pessoal, com certeza, mas todos nós temos. A deputada Isabel Moreira também tem a dela, sobre esta matéria, eu também tenho a minha, com uma diferença. Eu e ela fazemos parte de um órgão colegial, que expressa a sua vontade colegialmente, na legislatura anterior chumbou a eutanásia, nesta, com uma maioria que existe neste momento, e que é uma maioria, obviamente, circunstancial como todas, mas que é favorável à eutanásia, aprovoa. O Presidente é um órgão de soberania, é o chefe de Estado e é um órgão unipessoal. Portanto, é sempre a opinião dele que ele tem que emitir, e não outra qualquer. E ele fala com toda a razão, e já lá vamos. Já lá vamos. Isabel Moreira, pergunto-lhe se considera que é possível a eutanásia avançar na próxima legislatura, ou perder um pouco a esperança. Claro que sim. Aqui há pouco foi falada a questão do que é que seria o sentimento da comunidade. Eu realmente tenho um apego tão grande à democracia representativa, sobretudo quando estão em causa direitos fundamentais, questões de política criminal, de enorme complexidade, de ponderação de princípios e direitos constitucionais. São questões tão complexas e de tão fácil, se quiser, contaminação no sentido não correto e polemização e tratamento estriónico quando vão para referendo. É com tanto sentido de responsabilidade e de orgulho que trato, enquanto deputada, destas questões e que a vejo ser debatida e receber o contributo, quer de quem é a favor, quer de quem é contra. Aliás, quando fiz a última intervenção sobre esta matéria na primeira comissão, fiz questão de elogiar, nomeadamente a deputada Isabel Garrissa Neto, que contribuiu para esta matéria, mesmo sendo contra, é evidente que aquilo que foi dito nos debates foi ao longo destes cerca de oito anos que leva a este debate parlamentar. Tudo isso teve efeitos concretos na redação de uma lei muito complexa, que vai desde estes artigos que estão aqui referidos, até à questão, por exemplo, dos seguros de vida. Portanto, é uma lei, de facto, muito complexa. Mas eu acho que, de facto, o sentimento da sociedade… E foi por isso que só chegou o dia 26 ao Presidente da República. E o Parlamento disse duas vezes, por 130 tal votos, que queria esta lei. E, portanto, e disse duas vezes, por muito mais do que maioria absoluta dos deputados de efetividade de funções, que queria dar resposta não só às situações de morte iminente, como às situações como aquelas, como aquela do Luís Marcos, como aquelas que são muitas vezes retratadas no cinema e que respondem a histórias reais. Ou seja, pessoas que estão numa situação em que a vida ainda é biologicamente possível por mais tempo, mas que ainda não é, digamos que, uma vida digna. E, portanto, o sentimento é este. E, portanto, isto, para mim, é que é o Parlamento, isto é que é a demonstração da vontade do povo português. E a vontade do povo português foi manifestada duas vezes. O Presidente exerceu o seu direito de veto. Eu, naturalmente, tenho o direito de o analisar e considerar que há aspectos no seu direito de veto, que a mim, do meu ponto de vista, juridicamente, faria mais sentido ser, dado o seu conteúdo jurídico, ser um veto jurídico e não um veto político. E acredito que o Presidente, naturalmente, tem convicções pessoais, e sabemos que tem, é evidente que tem. Aliás, teve noutras matérias no passado, também muito complexas. Agora, é evidente que, depois das eleições, o Parlamento, e pela nossa parte, deve continuar esta matéria. Neste caso, corrigir estas questões de harmonização semântica, que já estavam, noutros termos, também no primeiro decreto, e seguir em frente. E dando aqui, se me permite, uma palavra a muitas pessoas que nos contactam, que devido à sua situação de doença e de enorme fragilidade física, não têm propriamente a força que outros movimentos têm para se manifestar nas redes sociais, para fazerem manifestações já frente à Assembleia da República, e ainda bem que esses outros movimentos o fazem, é o direito à manifestação, à liberdade de expressão, mas essas pessoas, efetivamente, não têm essa força física e anímica, mas nós conhecemos essas pessoas ao longo destes anos todos. E, portanto, em nome dessas pessoas que esperam legitimamente esta lei e um espaço de autonomia para a autodefinição da sua dignidade, é evidente que lá estaremos, quando for possível, a seguir às eleições, para continuar a fazer o melhor possível relativamente a esta lei. Então, correio. Em relação ao timing. Em relação a isto, diz o Sr. Dr. Isabel Moreira, começar por dizer o seguinte, é evidente que as situações, normalmente, cinematográficas e feitas a partir de um ponto de vista favorável, trazem-se sempre situações que, obviamente, confrontam qualquer pessoa e confrontam a consciência de qualquer pessoa, não é isso que está em causa. O que está em causa é saber a que casos vamos aplicar. E, realmente, aqui, e é a primeira discordância neste ponto concreto, é, o Dr. Isabel Moreira tem dito ao longo do dia que isto é um pretexto do Presidente, eu acho que não devia dizer, até devia ter mais humildade de reconhecer que o Presidente tem toda a razão, como uma das autoras da lei, e que a questão é jurídica. A questão não é jurídica, a questão é política. Porque quando a lei diz, no artigo 3º, que o fundamento pode ser uma doença, e vamos, para português comum, não é preciso ser jurista, nem, para uma pessoa, doença incurável e fatal. Diz no ponto 1º deste artigo 3º. Mas depois, no 3º, diz doença grave ou incurável. E o 2º também. Quer dizer, e é aquilo que o Presidente está a dizer. Então, quer dizer, quando é que pode haver eutanásia? Quando é que se pode dar uma injeção letal a uma pessoa para ela morrer, ou participar, seja na eutanásia, seja no suicídio assistido, quando é que isto pode acontecer? É quando há uma doença que é fatal, e, portanto, presume-se que terminal, é, desde que haja uma doença incurável, nós temos inúmeras doenças incuráveis, que podem ser só doenças crónicas, e que, portanto, não determinam as tais situações extremas que estamos a falar, ou é cumulativo este grave e incurável. E, portanto, quer dizer, os conceitos não estão bem. E isto não é uma questão jurídica, isto é uma questão política, ética e filosófica. Quando é que a eutanásia se pode aplicar? E, desse ponto de vista, este texto não é claro. E aquilo que o Presidente diz é, eu nem pronuncio sobre a minha concordância com o texto. O que eu digo é, o legislador, a sociedade portuguesa, tem que decidir em que casos é que a eutanásia se aplica, e perante o texto que aqui está, isto não é claro nem evidente. Depois, em relação à democracia, dizer o seguinte, eu sou insuspeito de não respeitar ou não apreciar a democracia representativa, quer dizer, tendo sido representante dos portugueses e do povo, daqueles que votaram em mim durante tantos anos. Agora, neste tipo de matérias, eu acho que teria sido útil consultar os portugueses. Foi possível, por exemplo, na interrupção voluntária da gravidez, com dois referendos, inclusivamente, com resultados diferentes, tal como o Parlamento teve resultados já diferentes nesta matéria. A senhora deputada falava em oito anos, enfim, há que é dois anos e qualquer coisa, o Parlamento chumbou uma lei de eutanásia na legislatura anterior e agora nesta aprovou. Quer dizer, portanto, noutras matérias foi possível consultar os portugueses. Eu acho é que o argumento de, isto é muito complicado e os portugueses não percebem, é que não me parece que seja um bom argumento, nem me parece que seja um argumento aceitável. Isto tem a ver com o nosso modelo de sociedade, tem a ver com o tipo de sociedade onde nós queremos viver, com os valores que nós queremos para uma sociedade, como é que nós valorizamos a vida e obviamente que o risco está aqui, os conceitos são sempre muito difíceis. Para mim é verdade, nunca haveria uma boa lei de eutanásia, porque quando se diz assim, uma pessoa que está em sofrimento, mas está bem, está em sofrimento, mas tem que estar muito consciente para decidir da sua própria morte. Logo à partida parece-me contraditório, uma pessoa que está num sofrimento extremo provavelmente pode não ter essa consciência e pode ter uma pulsão de morte que ultrapassado esse sofrimento extremo, se ele for ultrapassável, pode não ter. Mas isto é a discordância de fundo. Agora, uma coisa é a discordância de fundo, outra coisa é a lei não ser clara naquilo que pretende. E portanto, última coisa mesmo a dizer, isto é uma oportunidade, como a Sra. Deputada dizia, e aí estamos de acordo, para os partidos, agora sim, nas eleições, apresentarem nos seus programas o que é que pretendem, os portugueses votarem e haver uma legitimidade, mas uma legitimidade que vem desde o ato eleitoral, porque as pessoas saberão no que é que estão a votar, para depois o novo Parlamento decidir. Então, Correia e Isabel Moreira, muito obrigada aos dois por terem estado connosco. Boa noite e até breve. Muito obrigado. 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 Obrigado.